Apoio Oral Único, por você sempre o melhor. Olá, muito boa tarde, tamo junto, tamo chegando no nosso pulseira de prata. Hoje é sexta-feira, sexta-feira você já sabe, né? Sexta-feira tem cabaré, né? É, você sabe disso, meu querido, você que tá em casa acompanhando a gente, seja muito bem-vindo, muito bem-vindo ao nosso pulseira de prata. Uma honra, um prazer ter você ligadinho conosco. A partir de agora, informação, descontração na sua televisão. E você que tá aí, ó, já aumenta o volume da telinha porque nós chegamos. Eu, Rodrigo Lucas, já pedindo licença pra entrar na sua casa e nesse ritmo, ó, 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 com muita alegria, com muita descontração, prazerasso de fazer companhia, tá? A partir de agora, você participa com a gente, interage a nossa programação, manda o seu zap zap pra gente, tá na tela o nosso número de WhatsApp pra você participar, pra você interagir a nossa programação. 9, 92344539. E você pode participar pelas redes sociais também, tá bom? Você é internauta que tá ligadinho com a gente, manda a sua mensagem pra gente também nas nossas redes sociais, compartilha a nossa live. Estamos ao vivo na Cultura TV 6, JP News, MS. E como eu falei, né, pra mim é sempre uma satisfação, pra mim é sempre um prazer estar ligadinho com você aqui todos os dias, trocando essa energia positiva, né, nesse tete a tete que eu gosto de falar com você que tá em casa. Então, ó, faz o seguinte, você que tá almoçando agora, separa mais um pratinho aí na mesa que eu quero almoçar juntinho, juntinho com você, tá bom? E, ó, já falo também, tá? Você pode começar a mandar a sua selfie, participar com a gente no nosso WhatsApp. Participa também lá pelas nossas redes sociais, da Cultura, tá aqui, ó, Cultura TV 6, JP News, MS, porque você já sabe que quem manda nesta bagaça aqui é você, tá bom? Nakamura, tudo certinho por aí? Vamos nessa? Solta a buzina pra gente, Naka, vamos lá, sexta-feira! Que coisa boa! Sexta-feira, sextou, hein? Ô, Nakamura, sextou hoje, sexta-feira, vai fazer o quê no final de semana, meu querido? Vai dar um rolê, vai ficar de boa, vai comer aquele sashimi, né? Aquele peixinho, o sushi, sashimi, aquele peixinho, o... O que é isso? Yakisoba? Yakisoba? Como é aquele yakisoba? Quentinho, quentinho, né? E, Nakamura! Vamos nessa, gente! Vamos começar o nosso programa, então, e atenção às principais manchetes que você vai conferir no programa de hoje. Homem é preso após furtar carne em supermercado aqui em Três Lagoas. Ê, Três Lagoas, velho de guerra, hein? Olha, ó, é ponta de peito. O cara, ao invés de furtar aí uma picanha pra correr o risco, não, ele foi furtar uma ponta de peito. Já já os detalhes. A Polícia Rodoviária Federal apreendeu a quantidade de entorpecentes aqui na região. Olha o tanto de droga que a Polícia Rodoviária Federal apreendeu, hein? Já já os detalhes. E hoje nós vamos receber no nosso estúdio o Major Rogeliano, ele que é subcomandante do Batalhão de Três Lagoas, pra falarmos sobre a formatura da Força Tática, que inclusive acontece daqui a pouquinho aqui em Três Lagoas e aqui do 2º Batalhão de Polícia Militar, tá bom? Essas e outras você confere a partir de agora no nosso Pulseira de Prata, que está no ar. Meu querido, minha querida, separa mais uma cadeira aí, né? Puxa a cadeira, aumenta o volume da TV, porque nós estamos no ar pra você aqui na TVC 13.1. Ó, e hoje à tarde vai acontecer na sede do 2º Batalhão de Polícia Militar a formatura do curso da Força Tática, né? Inclusive nós acompanhamos o início do curso aí, esse curso está acontecendo ali no 2º Batalhão de Polícia Militar. Nós estamos recebendo aqui no nosso estúdio o subcomandante do 2º Batalhão de Três Lagoas, o Major Rogeliano, pra falar um pouquinho sobre essa formatura que vai acontecer hoje e também sobre a atuação da Polícia Militar aqui na nossa região. Então, seja bem-vindo, Major, pode chegar pra cá, estamos juntos, boa tarde, como é que você está? Tudo bem? Boa tarde, tudo bem? Tudo certo? Quanto tempo, hein? Pois é, né? Faz tempo mesmo. Major, hoje nós teremos então essa formatura, formatura do pessoal da Força Tática. Conta pra gente um pouquinho qual a importância dessa formatura pra segurança pública aqui da cidade de Três Lagoas, e não só de Três Lagoas, né? Em todo o CPA2, em toda a nossa região. Boa tarde. Boa tarde. Este curso é o 6º curso em aperfeiçoamento de Força Tática, que é realizado pela Polícia Militar. Dando sequência a uma formação e uma capacitação que nós temos em Força Tática em todo o Estado. É o investimento do Governo do Estado, juntamente com a Secretaria de Segurança Pública, através do Comando Geral, esse aperfeiçoamento constante que é realizado para o policiamento das macro-regiões do nosso Estado do Mato Grosso do Sul. Aqui em Três Lagoas, nós recebemos agora, para este curso, 43 alunos. Destes, 22 compõem a nossa Força Tática local. E os demais estão distribuídos no âmbito do CPA, do Grande Comando de Policiamento de Área, que abrange desde os municípios de Coxim, descendo toda a área leste, até a Naurilândia, pegando aí seis unidades, seis grandes unidades que estão subordinadas ao nosso CPA2. A atuação da Força Tática é uma atuação diferente dos policiais convencionais, né? Qual que é a atuação da Força Tática para a Polícia Militar do Estado do Mato Grosso do Sul? A atuação da Força Tática é uma pronta resposta imediata. Há situações onde a rádio patrulha já esgota os seus recursos, a Força Tática vai ser a pronta resposta nesse sentido. E é a resposta anterior ao batalhão de choque. Quando nós temos situações como, por exemplo, controle de distúrbios civis, reintegração de posse e outros eventos mais onde se requer uma especialização maior, a Força Tática atua nesse sentido. Se ultrapassar os limites das nossas condições de resposta, a gente já aciona o batalhão de choque em Campo Grande ou o batalhão de operações especiais que também está sediado em Campo Grande. Bacana. O que o policial convencional, subcomandante, ele necessita para fazer parte da Força Tática, já que é uma força um pouco diferenciada? Ele tem que ter um tempo de carreira? Como é que funciona isso? Primeiro, tem que ter a voluntariedade do policial para que ele se prontifique em saber que ele fazendo parte de uma força especializada, ele terá que se capacitar constantemente, ele terá uma dedicação mais empenhada, uma dedicação exclusiva, bem mais do que os outros que compõem o nosso policiamento ordinário. E também a questão de tempo de serviço não é levado tanto em conta, mas a experiência que o indivíduo tem, a sua bagagem, conta sim, conta como um dos quesitos para o indivíduo ingressar na Força Tática. E esse curso é um curso diferenciado porque os policiais que vieram de fora, eles ficaram alojados dentro do batalhão, é isso? Exatamente. Nós aqui, nós demos o total suporte aos policiais que vieram de outros municípios com alojamento, alimentação. Dicas de passagem, a gente quer agradecer aqui também ao Conselho de Segurança aqui do município, na pessoa do juiz Rodrigo Pedrinho, também de seu assessor Rogério, que muito colaboraram para a formação, para a questão de logística deste curso. Assim também como o promotor Lara, que também nos deu apoio, também foi um dos mentores também, juntamente com toda a sociedade civil organizada através do Conselho, que também favoreceu a realização desse curso através de um aporte financeiro e um apoio logístico também para a realização do mesmo. São quantos policiais que estão se formando agora? Estão se formando 43. Esses 43 policiais, ao sair do curso, ao se formarem hoje, eles já estão aptos a trabalhar como Força Tática ou eles ainda vão passar por um aprimoramento, vão passar por algum teste para realmente fazer, compor essa efetividade da Força Tática aqui em Três Lagos? Eles já estão aptos. Eles, ao término do curso, semana que vem já estarão concorrendo às escalas de serviço normais da Força Tática, não somente aqui, mas também em suas unidades de origem, eles já estarão prontos tanto para atuar como também para divulgar, difundir a doutrina de Força Tática dentro das suas unidades. E eu vou dizer para você, você que está acompanhando a gente, eu pude sentir na pele o que é o treinamento da Força Tática. O major estava lá, é um treinamento um tanto quanto para preparar mesmo o policial para um possível confronto aí, já que a Força Tática é a segunda força, né? Segunda força da Polícia Militar, né? Primeiro vem a Força Convencional, que é a Rádio Patrulha, segundo a Força Tática e em última instância, em último momento... Batalhão de Choque ou Batalhão de Operações Especiais, dependendo da situação. Vamos falar um pouquinho sobre a atuação da Polícia Militar aqui, já que a gente vai falar, o nosso programa é policial, a gente fala bastante sobre essas operações que estão acontecendo, essas apreensões. Nós tivemos recentemente uma matéria muito bacana que nós fizemos com a Patrulha Rural. A Patrulha Rural, que é uma força que patrulha as áreas rurais aqui de Três Lagos. E, porque eu sempre falo assim, né, esses indivíduos, esses ladrões que praticam crimes aqui na cidade, eles estão migrando, né, do grande centro, que é a cidade, para a área rural. E, para a área rural, a Polícia Militar também tem que estar preparada e, para isso, tem a Patrulha Rural, né? Exatamente. É uma outra modalidade que nós temos de policiamento no nosso segundo batalhão, é a Patrulha Rural, que ela tem a caracterização de ser esse policiamento mais voltado para a área interiorana, a parte rural em si, a fiscalização de fazendas, a fiscalização e abordagem também de veículos em estradas vicinais, certo? Solicitando, por exemplo, guias de transporte de animal, solicitando documentação de transporte de veículos, maquinários, tá? Porque houve essa necessidade dentro da força policial, houve essa necessidade e o governo do Estado lançou esse projeto de Patrulha Rural em Campo Grande e se estendeu para todo o Estado no ano passado. Esse ano, nós recebemos um aporte de viaturas em quase todas as unidades do Estado e essas viaturas vieram justamente para otimizar a logística de atuação dessa força policial que é direcionada ao campo, tá? Porque, como você bem disse, o crime migrou das áreas urbanas para a área rural. E isso aí é uma temática que tem sido discutida, estudada e, através do nosso serviço de inteligência também, que a gente realiza, a gente notabilizou informações nesse sentido e, assim, essa Patrulha Rural tem batido de frente e tem recuperado e tem realizado abordagens, tem realizado o serviço policial no campo de tal forma que o cidadão que mora no campo, fazendeiro, os empresários, os próprios moradores, tem trazido a resposta a gente que estão se sentindo seguros nesse sentido da presença policial no campo e solicitam mais ainda, tá? Isso aí é uma tônica que a gente vê um trabalho bem promissor e que só vai trazer contribuição, só vai trazer uma contribuição positiva para o nosso município aqui e para todos os municípios que compõem o CPA, assim também como outros pelo Estado, que tem também esse suporte da Patrulha Rural. E é bacana a gente falar também sobre o policiamento que está sendo feito dentro da cidade de Três Lagos. A gente trouxe aqui a informação sobre alguns furtos que aconteceram no centro da cidade, né? O pessoal falando sobre a segurança no centro da cidade. Como é que está sendo realizado o efetivo no centro da cidade? A gente, desde o ano passado, desde o final do ano, quando nós ainda estávamos sob o comando do Tenente Coronel Paulo, agora estamos há três meses aí no comando do Coronel Marcos, desde o final do ano passado nós tivemos um suporte de policiamento no perímetro central, reforçado devido ao curso de formação de soldados que nós tínhamos. E nós demos continuidade, após a formação de soldados, demos a continuidade a esse policiamento na área central, através da nossa base móvel que fica ali na Praça Ramstabit, e também de um patrulhamento que é intensificado diuturnamente em todas as ruas do perímetro central. Esse patrulhamento também, assessorado pelo vídeo monitoramento que é realizado em nossa central, o Copom, tem trazido números positivos e temos trazido a prevenção a esses delitos, tanto que tivemos uma redução significativa do início do ano até agora, redução esta que foi caracterizada pelo trabalho em afinco da Polícia Militar através dessas rondas, e também das informações que a população tem trazido a gente, até a Polícia Militar, através do Conselho de Segurança, por exemplo, através da sociedade civil organizada, através de comerciantes que têm uma linha direta de canal, contato via WhatsApp e telefone com o comando do batalhão. E assim, com essa troca de informação, a Polícia Militar tem realizado o papel dela, de trazer o policiamento ostensivo e preventivo, e faz uma segurança em conjunto com a população. É importante a gente falar, você citou essa segurança em conjunto com a população, é importante a gente falar também a atuação da população, auxiliando o trabalho da polícia, né? Ligando, participando, tem muita gente que acha assim, né? Ah, eu não vou ligar não, porque aqui na minha esquina de casa tem uma boca de fumo e eu não vou ligar, porque se eu ligar, eles vão descobrir que foi eu. Não é bem assim, né? Tem todo um procedimento, a pessoa liga, é em sigilo total absoluto, né? Para que a pessoa não seja descoberta, mas assim ajuda a polícia a chegar nesses locais e, consequentemente, abordar essas pessoas e, se for uma boca de fumo ou algo do tipo, fechar isso também, né? Exatamente. A gente tem um trabalho também, da nossa inteligência, nesse sentido também, no perímetro urbano, de levantarmos bocas de fumo, levantarmos denúncias, denúncias anônimas, que a população tem trazido ao nosso conhecimento. Esse é um trabalho, assim, essencial que é realizado. É um trabalho que não é visto, essa parte da inteligência, mas o resultado final que é realizado pela Força Tática e pelo policiamento ostensivo, esse é o que é visto, é o que é trazido aqui nas notícias aqui do seu programa. E esse é um trabalho que a gente realiza em conjunto, não somente o efetivo policial, como a população nos áudios de dano. Qual que é o telefone para que a população possa ligar, possa denunciar? Existe um WhatsApp ou algo do tipo ou é somente um 90? Nós temos o 190, nós temos o 181, tá? O 190 vai cair na nossa central ali no Copom e nós temos o 181 também, que é da Polícia Civil, tá? Nós temos o 180 também. Esses canais, você pode guardar o segredo, é total sigilo, não precisa se identificar e pode levar a denúncia à população, ou a população pode levar a denúncia à polícia militar, tá? Que você pode ter certeza que nós faremos o que nos for competente, o que a gente puder fazer para inibir, para agir contra o crime, a gente vai fazer. Tá certo. Mas, João, eu queria agradecer a sua presença aqui, dizer que, claro que você já é de casa, que você é bem-vindo aqui, né? E dizer que nós estamos sempre à disposição da Polícia Militar para trazer esses belos trabalhos que estão sendo realizados e trazer essa efetividade e mostrar para a população isso. A gente que agradece, nós agradecemos aí a colaboração de toda a população nesse sentido, que tem trazido informações para a gente, que conta com o apoio da Polícia Militar e que acredita no nosso trabalho. Agradecemos a confiança, tá? E estamos à disposição para qualquer necessidade aí, você cidadão, vocês aqui da emissora, podem contar conosco. Tá certo. Falei com o Major, ele que é subcomandante aqui do 2º Batalhão de Polícia Militar aqui da cidade de Três Lagoas. E olha, um homem foi preso após furto e perturbação de sossego em um estabelecimento comercial em Paranaíba. O Jean Martins tem todos os detalhes, enche a tela do Pulseira, vamos lá. Olá, boa tarde, Rodrigo. Boa tarde a todos que acompanham o Pulseira de Prato. Olha, Rodrigo, um homem que não teve a sua idade divulgada foi preso na manhã de ontem, após causar perturbação de sossego em uma padaria localizada no bairro Santo Antônio. Segundo a ocorrência, a polícia foi acionada por volta das 8h15 de ontem a comparecer em um estabelecimento comercial onde um homem estaria causando perturbação de sossego e ainda teria furtado um refrigerante. No local, em contato com o comunicante, a vítima, o mesmo relatou que o autor estava perturbando o trabalho de seus funcionários na padaria, abrindo o freezer, mexendo nos produtos expostos à venda. E em determinado momento, o autor ainda teria furtado uma lata de refrigerante e fugido do local. Ao ver que seria impedido pela vítima, após alguns instantes, retornou para a frente do estabelecimento e sentou-se na calçada. O autor foi abordado pelos policiais, sendo realizada uma busca pessoal e nada de ilícito foi localizado com o mesmo. O homem foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil para as devidas providências. Muito obrigado, Jean, pelas suas informações. Vamos mudar um pouquinho de assunto. Qual é o grupo de comunicação que sorteia R$ 1.200 toda sexta-feira? Claro que é o grupo RCN de comunicação. Gente, ganha quem compra nas empresas parceiras, ganha o vendedor e ganha você. É você que está do outro lado da telinha acompanhando a gente. Você vai fazer o seguinte, presta atenção. Para tudo que você está fazendo agora. Presta atenção no que eu vou falar para você. Presta atenção aqui do tio Rodrigo. São R$ 500 para você que compra nas empresas parceiras, R$ 500 para os nossos ouvintes e R$ 200 para os vendedores também. Então ganha todo mundo nessa promoção, tá bom? Então você vai fazer o seguinte, você vai tirar sua selfie, vai mandar para o nosso WhatsApp, que vai aparecer na tela para você, tá? O 992-34-45-39. Manda sua selfie, você vai receber um link. Vai abrir esse link, vai preencher o formulário e vai colocar a nossa palavra-chave. Nakamura, tá aí a nossa palavra-chave? Tem aí? Sol e móveis a nossa palavra-chave, tá bom? Então, ó, manda sua mensagem agora. 992-34-45-39, tá bom? Vamos lá? Pode tirar sua selfie. 3, 2, 1, tira aqui a selfie, vai! Já está com a palavra-chave que é para você não esquecer. Sol e móveis aqui do Pulseira, tá bom? Deixa eu aproveitar para mandar um abraço às empresas participantes. Multisoldas, Depósito de Gás, Avenida, Ótica Especializada, Sete Farma, Digimac, PJ Performance Auto Center, Depósito de Gás ao Gás, Posto BR, Nikkei e Paraty, Trilhas da Amazônia, Tuareg Seguros, também o pessoal da Autoeste Chevrolet, com sócios tão ligadinho com a gente, WCA Ferragens, Rio Piscinas, Três Lagoas, Sol e Móveis, que é a palavra-chave do Pulseira, RKM Máquinas, Ótica Bambu Brasil, Autopeças Mência Nova, Refrigás, Refrigeração, Campos Imobiliária, nova opção materiais de construção, também loja essencial, elétrica, Três Lagoas e Solar, Pet, Pesca, estoque materiais de construção. Essa promoção, você já sabe, é mais uma promoção, mais um golaço de promoção do grupo RCN de comunicação. Manda sua selfie, 992-34-4539, não perde tempo, meu querido. Aproveita, daqui a pouquinho, no final do programa, a gente vai pré-sortear aí, tá, hoje, sexta-feira, já aconteceu o sorteio, a gente já vai liberar você pra participar com a gente na segunda-feira. Então, hoje a gente também pré-sorteia, só não aparece aqui, mas a gente já pré-sorteia o pessoal que participa conosco, tá bom? 992-34-4539. Vamos seguindo com o Pulseira. Policiais rodoviários federais apreenderam armas de fogo em Três Lagoas. A apreensão aconteceu na manhã de ontem. Os policiais rodoviários federais realizavam ali uma fiscalização na BR-158 quando tiveram a sua atenção voltada a um veículo, com placa de Rio Brilhante. O motorista foi questionado sobre o que ele estava fazendo, pra onde ele ia. Ele declarou que trabalhava como taxista na cidade de Rio Brilhante e que receberia a quantia de 2 mil reais pra realizar, então, esse transporte dos passageiros até a cidade de Paranaíba. Durante a entrevista ali aos passageiros, dois homens, eles apresentaram um nervosismo. Aí você já sabe, né? Quando chega perto da polícia, começa a tremer. Começa a tremer. O policial, ele é treinado pra isso. O policial já sabe. Aí o policial questionou, ô, e aí? A casa já caiu. Daquele jeitão, né? Ô, e aí? A casa já caiu, meu irmão. Pode soltar aí o verbo. Pode falar. Fala aí. Não, não, senhor. Não tem nada. Aí o policial falou, eu vou fazer uma busca. Se eu pegar, vai ser ruim pra você. A polícia foi lá, realizou essa busca veicular e encontrou essas duas pistolas aqui, ó. Essas duas pistolas lotadas, abarrotadas com dezenas de munições. E aí, os policiais realizaram consulta no sistema e constataram que esses dois, inclusive, eles eram evadidos do regime semiaberto e eles admitiram que essas armas eram pra sua defesa pessoal, né? Não, senhor. Pra minha defesa pessoal, né? Aí eles foram conduzidos, então, pra central de flagrantes da polícia civil aqui de Três Lagoas, né? Tá aí, ó. Menos duas armas que seriam provavelmente utilizadas pelo crime, pelo tráfico de drogas, pelos traficantes aqui da nossa região. A polícia foi lá, conseguiu apreender. Parabéns aos policiais, tirando de circulação essas armas que poderiam estar tirando a vida de um pai de família, que poderiam estar tirando a vida de uma mãe de família e um assalto e um roubo aqui em Três Lagoas. Parabéns aos policiais. Tá aí, ó. Trabalho efetivo da Polícia Rodoviária Federal, trabalhando bastante, trazendo a segurança também aqui dos munícipes de Três Lagoas e de toda a nossa região. Ô, diretor, deixa eu aproveitar pra mandar um abraço pro pessoal que tá acompanhando a nossa live. Obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência de cada um de vocês aí. Sempre ligadinhos, continue participando, compartilha a nossa live. Daqui a pouquinho a gente vai mandar um abração especial pra vocês, tá bom? Ó, vamos fazer o seguinte? Vamos correndinho pro intervalo comercial? A gente volta já já com mais informações aqui no seu pulseira de prata. Não sai daí que eu volto já. Pulseira de prata Vocês já sabem o quanto eu admiro e confio na Oral Unic. Ela está comigo não só cuidando da minha saúde, como também da beleza do meu sorriso. Na Oral Unic, você faz seus implantes em uma clínica premium, completa, com todo o conforto e com a máxima qualidade e total segurança. Implantes dentários. É na Oral Unic. Agende já a sua avaliação. Oral Unic. Por você, sempre o melhor. Pulseira de prata Falei pra você que era rapidinho, meu querido. É Vapte Vup. Já estamos de volta com o nosso pulseira de prata aqui pela sua TVC, canal 13.1. Agradecendo o carinho, né? A audiência de cada um de vocês. Gente, esse carinho que vocês transmitem pra gente nas ruas aqui de Três Lagoas é maravilhoso, viu? Grato pelo carinho, grato pela audiência de cada um de vocês. Já já a gente solta as fotinhas aqui. Então vai participando com a gente. Manda sua foto aqui no nosso WhatsApp. Aliás, bombando o WhatsApp aqui da TVC. Sempre, sempre o programa é feito pra você e por você com muito carinho. Faço isso aqui com muito carinho porque eu amo estar todos os dias aqui falando pra você aí do outro lado da telinha que acompanha a gente e do outro lado do rádio também. Tá bom? Tamo junto sempre. E olha, a Polícia Militar recuperou mais uma moto furtada horas após o crime em Paranaíba. O Jean Martins tem todos os detalhes sem blá, 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 sem mimimi. Enche a tela do pulseira. Vamos lá. Rodrigo, de acordo com a ocorrência que apareceu à delegacia por volta das 20h30 de ontem a vítima, o homem de 23 anos relatando que teve sua motocicleta, uma CG-150 Fan de cor preta, placas NRT 8950 furtada. Acrescentando que teria deixado a moto estacionada em frente à sua residência e ao retornar constatou o furto pois a mesma não estava mais no local. Após ser informado do furto ocorrido por volta das 19h20 na rua Cristóvão Pereira dos Santos a Polícia Militar iniciou buscas pela região coletando informações tanto da vítima como das pessoas as quais estavam por perto do local do crime. E uma dessas testemunhas relatou à vítima que ao lado da casa dela constantemente avistava pessoas adentrando em um terreno a fim de usar drogas mas que não tinha visto qualquer movimentação estranha naquele dia. Diante das informações policiais passaram a realizar diligências adentrando e fazendo uma varredura minuciosa pelos terrenos baldios e abandonados na região. E ao entrar em um desses lotes onde havia uma construção abandonada e toda encoberta por vegetação nativa e seca os agentes encontraram a referida motocicleta a qual já se encontrava desmontada parcialmente e subdivididos em diversos locais para assim dificultar a localização da mesma. Segundo a polícia a moto estava toda encoberta por folhagens capins e no meio de arbustos o local é todo fechado inclusive com o cadeado no portão de acesso porém somente passado no entorno do portão a vítima foi informada da situação e compreceu o local reconhecendo a moto como sendo a sua no local não foi avistado nenhum suspeito a vítima afirma ter deixado seu veículo destrancado na frente de sua residência facilitando assim a ação criminosa. tem que tomar cuidado esses indivíduos eles estão aí praticando qualquer tipo de crime e se você der a bobeira eles vão lá e eles roubam mesmo eles não estão nem aí não não está nem aí se é pai de família se precisa do veículo não estão nem aí não eles vão lá eles querem furtar mesmo eles querem badenar querem aprontar mas para isso nós temos os anjos que são os soldados o pessoal da polícia militar parabéns mais uma vez ao pessoal que recuperou essa moto e com certeza vai devolvê-la ao dono agora e com certeza aí mais um dono feliz da vida agora tem que tomar mais cuidado não pode dar bobeira não para esses caras após uma ação conjunta entre a PM e a polícia civil uma boca de fumo foi fechada no bairro São João e um televisor desculpe de 60 polegadas foi recuperado a ação foi desencadeada visando aí o combate do índice de furtos em residências aqui na região durante as investigações de um furto de um televisor de 60 polegadas que foi ocorrido então na manhã de ontem no bairro Santos do Bom os policiais receberam informações de que os suspeitos estariam pernoitando aí na boca de fumo do Luxúria o cara era conhecido como Luxúria e esse dono da boca aí estaria receptando então esses utensílios aí auxiliando no transporte desses produtos furtados a polícia pegou essas informações policiais da 3ª DP aqui de Três Lagoas com apoio da polícia militar foram até o local e conseguiram prender aí pedras de crack diversos aparelhos celulares televisores muita coisa utilizada para o tráfico de drogas e a suspeita do furto de uma mulher de 28 anos ela foi localizada na residência e com ela foi apreendido parte do crack dinheiro fracionado também é que é tal negócio quando tem o dinheiro fracionado é que fica mais fácil para eles venderem a droga então eles pegam dinheiro fracionado nota de 2 nota de 5 moeda então fica mais fácil para eles darem um troco para os caras que vão procurar e você que é usuário também você sabia que você financia tudo isso é você que financia tudo isso você vai na boca de fumo você vai comprar você vai estar pagando o crime você vai estar pagando o crime vai estar financiando tudo isso aqui é complicado o tal do luxúria ele não foi pego porque ele deixou o local pouco antes da chegada dos policiais ele vazou deu sebo na canela vou te contar uma coisa mas olha o tanto de coisa que a polícia recuperou lá televisor o que tem aqui televisor tem dinheiro maconha enfim a polícia desarticulou mais uma boca de fumo aqui sabe o que isso aí é bom é bom é bom para as pessoas de bem até jogo de faca tinha aqui é bom para as pessoas de bem o cidadão de bem aplaude e agradece a ação da polícia militar é aquilo que eu falo a polícia bem preparada os policiais preparados e é que nem o major falou aqui para que tudo isso aconteça para que todas essas prisões aconteçam tem sempre uma equipe de inteligência por trás sempre a equipe de inteligência dando apoio fazendo aí todas as apurações então parabéns a polícia militar a polícia civil realizando esse trabalho maravilhoso na nossa região e um homem foi preso na manhã de ontem acusado de furtar uma peça de carne é meu querido está chegando o fim de semana sexta-feira sextona na camura vamos fazer aquele churrasquinho ih rapaz não tem dinheiro o que eu vou fazer não fica tranquilo eu vou lá eu vou furtar uma peça de carne ninguém vai ver aí ó olha o que que deu aí ele foi no supermercado de acordo com as informações do boletim de ocorrência ele colocou essa carne embaixo da camiseta né aí um dos funcionários do local desconfiou falou não os caras foi atrás dele assim que chegou próximo ele já estava passando essa peça de carne aí pra outra pessoa ele foi flagrado tentou correr não conseguiu correr foi abordado e aí meu querido o couro comeu a sirene cantou pra ele e ele vai passar a noite no chilindró por causa de um quilo e meio de carne custando aí um valor mais ou menos de cinquenta reais né é é meu querido é aqui ó é é ponta de peito eita ia passar bem aliás a ponta de peito cozida é bom viu já comeu ponta de peito cozida é bom cara é bom demais esse aí não tem vez não tá atrás do chilindró e a carne claro foi devolvida ali ao estabelecimento vamos mudar de assunto deixa eu falar de uma coisa muito boa uma oportunidade muito boa pra você que não tá sorrindo pra você que tá aí de repente com autoestima lá embaixo oral única aqui em Três Lagoas agende já o seu horário você que tá precisando fazer um implante dentário você que tá precisando fazer um tratamento né passa na oral única aproveita fala que viu no pulseira e já vai ganhar um descontão especial roda o BT vamos lá há bem o quanto eu admiro e confio na oral única ela está comigo não só cuidando da minha saúde como também da beleza do meu sorriso na oral única você faz seus implantes em uma clínica premium completa com todo o conforto e com a máxima qualidade e total segurança implantes dentários é na oral única agende já a sua avaliação oral única por você sempre o melhor oral única aqui em Três Lagoas um abraço especial pra toda a equipe da oral única pessoal que tá participando com a gente vamos lá rapidinho coloca na tela aqui do pulseira pra gente os nossos telespectadores ó rapaz pessoal acompanhando a gente na live Lúcio Honório participando com a gente também obrigado olha rapaz ó essa pose aqui é top essa pose aqui viu vou voltar a fazer essa pose viu vamos lá passa aí linda maravilhosa participando com a gente obrigado um beijo pra você tá segunda-feira tem muito mais a gente vai embora a gente volta na segunda com muito mais pulseira de prata pra você e você que não participou participa continua mandando a sua selfie continua mandando porque na segunda-feira tem muito mais pulseira de prata bom fim de semana pra você e fim de semana é dia do que? é dia de cabaré vamos ó ó fui apoio Oral Unic por você sempre o melhor